Agora eu vou falar de outro recurso bem interessante aqui do Laravel, chamado Factors. Ele é bem interessante, por exemplo, suponho que você está desenvolvendo uma aplicação aqui e tem uma tabela de produtos, e você quer ter uma lista de produtos para fazer seus testes, para validar suas integrações, enfim. Então o que nós podemos fazer aqui? Eu posso já definir uma série de produtos aqui, produtos fakes, e a partir disso não consigo fazer os meus testes de forma mais eficaz. Então onde fica essas configurações, ou seja, onde fica essas definições? Vamos dentro de Database, Factors. PutFill me traz uma Factor aqui, ela é bem simples aqui, basicamente. Aqui está dando erro, porque o model está com o nome Space errado. Então aqui basicamente, eu passo o model, ou seja, o model que eu vou estar trabalhando, passo uma função de callback aqui, e aqui eu faço um return, onde eu defino os valores que eu quero inserir. Então aqui para o nome do usuário, ele utiliza aqui o Faker, Name, então ele vai gerar um nome fake aqui, um nome aleatório. Para o e-mail, ele vai gerar um faker com valor único, ou seja, um e-mail único, com essa opção Safe e-mail, então ele vai gerar um e-mail aqui. Aqui ele vai inserir um valor para e-mail verified at now, então eu vou colocar data e hora atual. Essa opção aqui, esse aqui é opcional, eu poderia até comentar. E o password, ele está passando aqui uma hash completa, eu poderia também passar aqui, por exemplo, o bcrypt com a c123456, aquela hash lá equivale a password, o valor dela é password. Então todos os valores que ele criasse aqui, teriam valor de password. Remember, estou aqui, ele está simplesmente em um valor randômico aqui de 10, de 10 caracteres, também é outro valor opcional, poderia comentar também, que o que eu preciso mesmo é nome, e-mail e password. Ok, eu tenho meu factor aqui, então como que eu faço para criar uma lista fake de usuários aqui? É bem simples, aqui eu venho dentro de seeder, por exemplo, já tenho aqui o meu user table seeder, isso eu expliquei na aula passada. Aqui eu criei um usuário dessa forma aqui. Eu vou comentar esse exemplo. E agora eu vou criar uma série de usuários, lembrando que pode ser usuário, produtos, o que você quiser. Fakes, então com isso eu consigo testar meus usuários aqui. Então eu quero aqui uma factor, então eu chamo helper factor. Aqui eu passo o model que eu vou estar trabalhando. Então no caso é o model user. Lembrando que esse model aqui é bem importante, porque esse factor aqui, ele já está ligado ao model user. Então quando eu rodo um factor ali, ele vem aqui e verifica nos nossos factors, qual factor está ligado com o usuário. E a partir disso ele roda esse cara aqui então. Então ele vai criar usuários com essas pré-definições aqui. Aqui eu passo a quantidade de registro que eu quero criar, por exemplo, eu quero criar aqui 10 usuários. Eu vou criar pouco simplesmente para testar, mas eu poderia criar mil, 10 mil, o quanto você quiser. No meu caso, como eu quero criar, eu passo aqui o creator. Isso daqui, a lista de opções já é ilimitada. Se você, não sei se você já viu o meu livro de Laravel Database, nisso eu explico mais detalhes aqui, você pode criar factors com relacionamentos, tem uma infinidade de opções. Então aqui eu já deixo um jabá, já para o meu livro, Laravel Database, o guia definitivo, onde eu explico bem detalhadamente esses conceitos aqui. Então se você ainda não leu esse livro, eu acho que é uma leitura bem interessante, caso você queira se aprofundar ainda mais nos conceitos de banco de dados do Laravel. Não só se aprofundar, mas se especializar nesse tema. Pronto? Então vamos testar isso daqui? Como que eu faço? Simplesmente, eu volto aqui e rodo o comando, php, atza, db, dois pontos, seed. Lembrando que também eu podia especificar, que eu quero rodar uma classe específica. Menos, menos, class. Posso rodar simplesmente o nosso seeder, user table seeder. Quando rodar o nosso seeder, dessa vez aqui ele vai chamar um factor, especificar que vai trabalhar com o modo user, vai criar 10, ou seja, vai chamar esse factor 10 vezes, para criar, create. E ele vai criar então, nossos usuários fakes, a partir dessa pré-definição aqui. Rodou com sucesso. Se eu acessar o meu banco de dados aqui de novo, atualiza aqui a minha tabela de users, veja que eu criou vários usuários aqui, veja com nomes aleatórios aqui, e com e-mails aleatórios e distintos, no caso aqui eu vou criar um e-mail único. Então está aqui, veja que é bem simples, e se você quiser conferir a lista de opções aqui, rodar o comando php, artisan, só para conferir o que ele te dá de opções para criar factors aqui. Vindo aqui na seção de make, veja que eu posso criar um novo factor, então para criar um novo factor aqui, se põe que eu tenho uma tabela de produtos, eu quero inserir vários produtos nela, então rodar o comando php artisan make, dois pontos. Factor, o nome do meu factor, você pode seguir sempre essa estrutura aqui, o nome do recurso no singular, factor, seria por exemplo, product, factor. Se eu quiser trabalhar com categoria, então seria categoria no singular, category, factor. Aqui eu preciso especificar qual que é o user, qual que é o model que eu vou trabalhar, então passo aqui menos, menos model, no caso aqui eu só tenho um model user, então vou passar nosso model user, no caso aqui como o model user, ele não está no namespace de full, então eu preciso passar o namespace que models, e user. Factor criado com sucesso, confere aqui também o nosso category factor, aqui passou errado, porque ali eu passei só um contrabaixo, tinha que passar dois contra as barras ali, tinha que ter passado assim, como eu estou rodando isso aqui dentro de um shell Linux, não tem problema aqui, a gente pode corrigir, veja que está ok, no caso aqui eu criei isso aqui simplesmente para fixar o mesmo, só para exemplificar, como que eu criei um factor, posso deletar ele, como eu deletei algum recurso aqui dentro de database, ou seja, a definição manual aqui, é sempre interessante ver aqui no terminal, roda o comando, composer dump autoload, que com isso você vai mapear novamente nossos arquivos em database, pronto, e aqui tudo ok, E aí E aí E aí Obrigado.